As câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher abandona o gato em um saco de lixo aqui em Santarém. Nas imagens, a gente vê aí a mulher chega em um carro, ela olha para todos os lados para ver se não tem alguém observando, em seguida ela abre a porta traseira do veículo e aí ela vai retirar agora, a imagem vai mostrar uma sacola de lixo, um saco de lixo. Esse saco ela joga ali embaixo da árvore conforme a gente vai olhar nas imagens daqui a pouquinho. E aí quem ela observa aí o momento em que os motocicletistas estão passando, quando ela vê que não tem mais ninguém, ela simplesmente joga a sacola. E aí a gente observa que a sacola se mexe ali e o gatinho sai de dentro. Esse caso aconteceu na avenida Altamira, próximo da área portuária da cidade aqui no bairro Prainha. Depois de deixar o saco de lixo, é possível ver que o volume ali se mexeu, o gatinho saiu, né? E ele foi resgatado por uma família ali que mora em frente a essa área. O caso gerou indignação nas redes sociais, várias pessoas se manifestaram contra a ação dessa mulher. O animal foi resgatado pela proprietária da residência, onde as câmeras estão instaladas. E ele foi levado para uma clínica veterinária, onde está passando por procedimentos médicos. A Secretaria de Meio Ambiente de Santarém já está investigando esse caso e vai usar as imagens registradas por câmeras de segurança para chegar ao proprietário do carro usado para abandonar esse gato. Vamos ouvir o que o secretário João Paiva falou sobre isso. E nós, através da fiscalização, já encaminhamos para o DETRAN para identificar a placa e chegar no proprietário do veículo, automaticamente chegar no autor do delito ali cometido. É um crime previsto na lei 9.605, em que a pena pode variar de 2 a 5 anos, em decorrência do ato ali praticado. E nós vamos apurar, vamos chegar no autor desse delito e sofrerá as sanções que são previstas em lei. E a gente vai acompanhar aqui esse caso, para saber se essa mulher foi identificada, os motivos que levaram ela a fazer essa maldade com esse animal. Só para se ter uma ideia, somente este ano, cerca de 10 denúncias de maus tratos a animais já foram formalizadas na Secretaria de Meio Ambiente. Esses casos chegaram de várias formas e passam por averiguação. O secretário destacou como a SEMA recebe essas denúncias e o procedimento adotado. A Secretaria vai estar de portas abertas aqui, para essas denúncias podem chegar até nós. Hoje, o meio de comunicação, a gente tem acesso rápido, tanto que essa questão pontual do abandono dos felinos chegou para nós através das redes sociais. E a gente identificando, a gente notifica, autua, toma as providências. Se o animal estiver abandonado lá, a gente recolhe e leva e tenta através das ONGs que tratam dessa questão animal, que são colaborativos com a Secretaria, para que elas possam nos ajudar. A cena é triste, né, minha gente? Se você presenciar maus tratos de cães ou gatos ou outros animais, a SEMA disponibiliza aí telefones para receber essa denúncia. O número para a mensagem é o 93DDD-99209-4670. Já para ligações é o 933522-5452. É preciso denunciar, você flagrou, viu alguma coisa, bateu alguma foto, registrou, filmou. É só procurar a Secretaria de Meio Ambiente, anotar esses telefones aí, enviar os vídeos, dizer onde aconteceu, para que a Secretaria possa tomar as providências. Você pode denunciar também na Comissão dos Direitos dos Animais, a OAB, que inclusive já está também acompanhando essa situação e vai cobrar providências para que sejam penalizados os responsáveis por essa situação aí do abandono desse animal. Então, tudo já está sendo acompanhado, tanto pela Secretaria de Meio Ambiente, quanto pela OAB também. E aí, a boa notícia, o final feliz para esse gatinho é que ele foi resgatado, está sendo cuidado em uma clínica veterinária. Olha aí a imagem dele, o momento que ele está recebendo atendimento pela médica Karen Melo. Ele chegou à clínica, segundo a médica, apresentando o problema dermatológico. Foi realizado exame e diagnosticado com escabiose felina. Realizou a fermifugação e o tratamento para sarna. Então, está sendo muito bem cuidado por lá. E ele recebeu o nome de neto. A pessoa que resgatou vai dar continuidade desse tratamento e o cuidado com esse animal.